O Corinthians saiu na frente do Sorocaba na busca pelo título da Liga Paulista em partida com uma grande carga emocional. A solidariedade marcou o primeiro duelo da decisão. O jogo de ida da semifinal havia sido adiado porque há 10 dias o goleiro Guita, do Corinthians e da seleção brasileira, perdeu o filho de apenas 2 anos e 9 meses. Uma dor imensurável, deixamos ele bem à vontade para qualquer tipo de escolha e foi feita por ele a escolha. E ele voltou, ele sabe o quanto ele é importante para a nossa equipe, foi a vontade dele e eu fico feliz com que ele tenha voltado. Guita quer conquistar o título para homenagear o filho Henrico e o Corinthians deu um passo importantíssimo para realizar o desejo tão especial. O Sorocaba até saiu na frente com o Pixote. Falcão ampliou para os donos da casa na Arena Sorocaba, até que Folha aproveitou o rebote e deu início à reação corintiana. Rocha empatou. No contra-ataque, Lino fez o gol da virada, 3 a 2. E depois da defesa de Guita, Davis garantiu a vitória do Corinthians por 4 a 2 e a emoção comovente do Camisa 91. No dia 1º de dezembro, no Parque São Jorge, o Corinthians joga pelo empate para ser campeão. Vitória do Sorocaba, por qualquer placar, leva a decisão para a prorrogação. Vitória do Jorge. Vamos lá.